Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aqui é Iraide Souza E é com muita, mas muita alegria que estou aqui Para trazer uma grande novidade para vocês Estou aqui para anunciar a pedido de muitas pessoas Amigos e seguidores Estamos abrindo as inscrições para a nossa segunda edição Do nosso treinamento online gratuito da reprogramação mental Durante 10 dias consecutivos, estarei juntinho com vocês Na sala do nosso treinamento Serão 10 dias totalmente voltados para a reprogramação mental Aqui você irá aprender o que é a reprogramação mental Para que serve a reprogramação mental Quais os benefícios que a reprogramação pode trazer Para a sua vida Como você se comprometer Mantendo o seu objetivo, o seu foco Para isso vamos utilizar várias técnicas de reprogramação Para eliminar e desprogramar crenças negativas Que estão instaladas no seu subconsciente Vamos usar técnicas para instalar também novas reprogramação Através de uma reprogramação mental Vamos usar a reprogramação mental também Para limpar as crenças limitantes Que existem lá dentro do seu subconsciente Eliminando também vícios funcionais Faremos também uma reprogramação Para a regeneração da nossa saúde física, emocional Ressignificando o passado E criando assim uma nova realidade para a nossa vida Durante os 10 dias você terá acesso Para tudo o conteúdo e a programação mental O nosso treinamento será totalmente online Preparamos carinhosamente 5 salas no WhatsApp O início do nosso treinamento será de 15 de julho A 25 de julho e sempre às 20 horas Se você se interessou e quer participar dessa segunda edição Da nossa reprogramação Acesse agora o link que está na descrição deste vídeo E faça sua inscrição E não perca por nada Compartilhe este vídeo com seus amigos Traga eles para participar Para estar juntinho com você Durante todo esse período Que vamos estar transformando Mudando a nossa forma de pensar E transformando a nossa vida Vai lá e faça sua inscrição Um abraço da sua amiga aqui, Iraide Junto vamos transformar a nossa vida Gratidão e te espero lá na sala Dia 15 Um abraço da sua inscrição 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 Legenda Adriana Zanotto